E de repente tudo mudou, o mundo inteiro quase parou Tudo que era de rotina eu conhecia no meu dia a dia, então se transformou Um inimigo se aproximou e foi testando tudo que eu sou A paciência, a coragem, a certezas e até a minha fé Mas minha esperança é maior que todo o medo E eu sei que vai passar se a gente fizer tudo direito Quero abraçar quem eu amo voltar a ter os meus planos E acordar dos enganos que eu criei Sem saber que a vida é mais E pensamos e tudo que precisamos é aprender Com os danos que o mundo inteiro é um son Somos uno Somos uno We are one Somos todos In Perala Somos todos Unos sonos Todos somos Todos somos E mais te ou não 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 Pra nos salvar E cada vida em risco deve importar Por todos nós Por cada um de nós Faça sua parte Faça sua parte porque nunca estamos só Quero abraçar quem eu amo voltar a ter os meus planos E acordar dos enganos que eu criei Sem saber que a vida é mais Que pensamos e tudo que precisamos é aprender Com os danos que o mundo inteiro é um só 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 Somos 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 um só Será que tem energia Pra curar meu pédio Será que existe cura Pra toda essa loucura Calma Calma Será que tem remédio Pra curar meu pédio Será que existe cura Pra toda essa loucura Calma O mundo precisa de pausa Será que estava escrito Em algum livro antigo Se foi premeditado Ou coisa do acaso Calma O mundo precisa de pausa No fim tudo volta ao seu lugar Talvez seja a hora Pra pensar Nem tudo se pode controlar O que será que o mundo tem a falar No fim tudo volta ao seu lugar Talvez seja a hora Pra pensar Nem tudo se pode controlar O que será que o mundo tem a falar Calma Quem é que nunca disse Precisa de espaço Que a vida era corrida Que andava ocupando Calma A vida precisa de pausa Quem é que nunca disse Que faltava tempo Pra ficar em casa Ficar sem fazer nada Calma A vida precisa de pausa No fim tudo volta ao seu lugar Talvez seja a hora Pra pensar Nem tudo se pode controlar O que será que o mundo tem a falar No fim tudo volta ao seu lugar Talvez seja a hora Talvez seja a hora Pra pensar Nem tudo se pode controlar O que será que o mundo tem a falar Calma 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 O mundo precisa de pausa Calma O mundo precisa de pausa Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.